Fala galera, beleza? Ah, vamo nessa! A toa aí hoje aí, pra jogar Minecraft, mano! Eu já tô até aqui no estilo, mano, então já deixa aí E bora aí pra fazer aquela gameplayinha top pra vocês De Minecraft, mano, tudo quadrado Vou jogar desse jeito mesmo que você tava vendo aí na tela, mano Vou arrumar um jeito aqui e vou jogar desse jeito Um vídeo inteiro, mano, com a cabeça quadrada do Minecraft Então, bora! Ó, tô jogando aqui no modo sobrevivência, como vocês podem ver Eita, calma, calma, calma Tô jogando aqui no modo sobrevivência, como vocês podem ver Eita, vai cair Calma, aí Perito, tô jogando aqui no modo sobrevivência, como vocês podem ver Vamo embora, mano, vamo embora Jogar aqui daquele jeito, mano Deixa o likezão que no próximo vídeo eu venho mais louco ainda, mano Tô equilibrando o sofá na cabeça, mano No próximo vídeo vocês falam aí que eu venho mais louco ainda Beleza Beleza, já aviso aqui, Madira Eu jogo Minecraft pra um tempinho, hein, mano Que vocês podem ver, tem a minha skin aí, ó Tá igual Aqui, a da vida Vamos agora Eita, eita, eu tô dropando o bloco Beleza, tô jogando aqui na versão 1.16.5 Aqui E bora, mano Cheio de mata Aqui, bora sair quebrando tudo E bora construir uma casa É que eu tô pesando, hein, mano Vambora daquele jeito Que é insanidade, mano Aqui não joga tudo hardcore, né, mano Se o jogo Se você acha que o jogo tá fácil, mano Joga De jeito aqui diferenciado, mano Quero ver se já viu algum youtuber jogando desse jeito aqui, mano Com um sofá na cabeça Um mini sofá, né, mano Vamos pegar aqui a vaca aqui pra gente já pegar a comida Beleza Tranquilo Vambora Beleza Oh, oh, oh Eita, caraca Calma, 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 calma Beleza Vou levar, vou levar, vou levar Não tô vendo nada que o sofá aqui, mano Não me diga Beleza Oh, 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 oh Calma E vou embora, vou embora Ó, bora pegar a vaca Legal Tá maluco, tio Vambora Como vocês podem ver, mano Eu tenho levantado pro cara Quebra aqui Vocês podem ver, mano Tem um sofá mesmo, ó Ó, tão vendo Pode ver que é literalmente o sofá mesmo Vambora, vambora Tá pesadaço aqui, tio Não vai dar não Vambora Ó, ó, ó Bem pesado, tio Bem pesado, ó Ó, ó Vamos embora Vamos embora Vamos embora Bora sair aqui quebrando tudo, tiozão Vambora Beleza Vamos ver Vamos construir uma casa com sofá, mano Vamos lá Vamos lá Vezinha Ih, vamos nessa Essa coisa tá saindo normalzinho aqui Deixa eu ver Oi, oi É beleza Tá bem ok, mano Vambora É que às vezes o fone desconecta Mas eu tô conferindo aqui mesmo Mas vambora Depois eu tô com isso aqui O senhor não tá saindo, tio Aí complica Vamos lá Vamos lá Ok Ele botou ela pra nossa cara Até que a casa não tá ficando ruim não, tio Beleza Ó, vou fazer uma casa aqui Moderna Pique sobrevivência Daquele jeitão mesmo Vamos aí Vamos embora Vamos embora Bora quebrar mais madeira aqui Como é que é Olha como é que é a água Aqui na 1.16, hein, mano A água tá até cinza, bicho Olha lá Bora lá Vamos lá Vamos lá Isso aqui é a versão que vem antes Da 1.17, mano É a Que vem antes Da 1.17 Ó, o 1.17 lá é da hora Mas é que no Mas nesse launch aqui Na 1.17 Não tem skin pra ela ainda Aí pra jogar com skinzinho Eu jogo na penúltima mesmo, né, tiozão Quase a mesma coisa Não é a mesma coisa Mas tá bacana Vambora Ó, não pode cair, tiozão Vambora Ó, pode fazer mais madeira aqui E vou terminar minha casa aqui, né, mano Para lá Dá pra fazer tipo aqueles Peak Village, tá ligado Se eu conseguir subir Tá lá em cima, tá Mas não vai dar Porque aqui no sobrevivência É um pouco mais complicado Mas vou tentar depois Mas que eu tiver um pouco mais material Vou tentar Tragar aqui essa madeira aqui, ó Eita Vamos nessa Vamos nessa Caraca, tá caindo tudo aqui, mano Vambora, vambora Vambora Uh, caramba Aí, beleza Bora quebrar isso aqui Bora lá, bora lá Vamos nessa, hein, galerinha Vamos nessa Beleza Bora quebrar mais blogs aqui E bora lá Vou quebrar mais uns blocos aqui Belezinha Tem até a mochila que eu fiz aqui na minha skin, mano Uma mochilinha aqui Que às vezes até parece uma capa, tá ligado Ó Pena que não mexe, né, velho Não tá em 3D Até parece uma capa Tipo, versão 2D, mano Vambora E vamos nessa Essa skin aqui eu fiz pelo telefone, tá ligado, mano Jogaram aqui pro PC E depois passearam lá pelo nobre skin lá e ficou desse jeito, mano Tamanho é É bem fácil, né, mano Se você coloca 64 por 64 lá no telefone, já era Então, tamanho padrão de minha skin do Minecraft Eita Cai não, cai não E é isso, mano Acho que a casa tá ficando boa Beleza Só pegar mais material aqui que vai ficar na hora Espero que isso aqui não dropa, né, velho Não dá pra fazer um baguninho da hora Que isso aqui Vamos nessa, vamos nessa Vamos pegar mais madeira Já tá anoitecendo aqui, não vai ter que entrar pra casa Vamos fazer uma craft table Aí nós pega madeira Faz uma porta lá pra nossa casa E já era Vamos nessa, vamos nessa E aí quem tá chegando aí, galerinha Já compartilha pros seus amigos e vamos nessa, mano Já compartilha aqui o louco Tá Coisa mais linda Assim eu sei que faz um gravito Porta eu não sei fazer não, hein Ah, é que já tem um bagulho aqui Ah, não, mano Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Já tem um bagulho pronto, né Aí, ó Tá aqui, ó Beleza Ah, é Tá aqui e aqui Beleza, entendi como é que faz porta Vamos colocar uma porta aqui Vamos colocar duas, né Deixar a casa Deselegante, tio Deselegante, tio Vambora, vambora Vamos colocar aqui do lado de fora Que eu prefiro colocar a porta aqui do lado de fora Aí, beleza E com o resto das madeiras que sobrou aqui na segunda mão Como é que eu pego a madeira da segunda mão? Ô, caramba Tá roubando a segunda mão Tá roubando minhas madeiras Nunca nem vi, não Mas eu não lembro Nunca nem vi Pera, qual tanto de flecha que você tá com o limite, tio Tá maluco? Né, mano Vou ficar com o sofá aqui, mano Até amanhecer, mano Até amanhecer, tiozão Vou me embora Vambora 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 Eu pensei em jogar Minecraft aí Todo mundo joga Aí eu falei Quem não joga com o sofá na cabeça, né, mano Porque, tipo, o canal que eu gosto Sempre tá fazendo uma coisa Tipo, fazer uma graça aí, né, mano Eu falei Jogar Minecraft Tipo, não vai ter muita graça Fazer tipo Vou fazer a ediçãozinha ali, tá ligado Vou fazer a ediçãozinha Vai ficar maneiro Não vai ter tanta graça assim Pra fazer o Minecraft Tipo, ficar zoando E Sem só na edição, né, velho Vamos tacar logo Isso aí vai ficar insanidade Vamos pegar aqui mais madeira Aí é mais top, né, mano Vai mais para dar uma zoeirinha a mais, né, mano Ou se tiver a nação de engraçada E deixa nos comentários aí também, mano E vambora, mano Que eu não tô achando nada, mano Porque, tipo, toda ela tá caindo aqui, mano E como eu já mostrei que não tá preso Literalmente tem nada amarrado aqui Beleza Literalmente não, né, velho Não tem nada aqui Ah, morri, tio Você é louco, mano Tem que esperar amanhecer ainda, né, mano Não sei cadê minha casa Olha, olha, olha Que eu não vou prever Então vamos prever Que ele sabe, tiozão Pera, vem, 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 vem Ah, vem as três, mano Você tá doido Vambora Eu quero ver Não que eu deixei minha casa, hein, mano Agora eu vou perder minha casa Será? Não lembro nem Não sei nem olhar Não sei nem olhar As coordenadas aqui, velho Que geral fala, né, velho Ah, aperta a F Acho que é F5 Não sei Ou F8 Deixa eu ver Acho que é F8 Que a galera fala Algum É um F2 F4 Alguma coisa aqui, mano Deixa eu ver Que isso eu acho Alguma coisa aqui Que geral aperta aqui Dá pra ver as coordenadas, mano Mas tá bom Acho que é 8 no teclado É, não sei o que que é não Não sei se era 8 Contra Alguma coisa assim Puxa, eu perdi a A mão, mano Cadê a mão do meu personagem? Nem sei o que que eu apertei aqui Aqui é F5 Ah, mano Aí é F1 Beleza Ah, mano Pode ter matado Véi, cê é louco Ih, cai Não, vem Quase Beleza Vambora, vambora Caraca, em vacilante Se vocês quiserem Que eu jogo também Lá no Tem algum servidor Tipo Com a cabeça Do sofá Aqui, mano Deixa nos comentários Aí Que eu jogo Beleza Nós jogamos PVP Zinho Com a Com a Bicam Bora 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 Como é que tem Nessa caverna Aqui Vamos lá Explorada É que tem prego speed Aí, beleza Né, mano Acho que é isso mesmo Aqui é o Minecraft Mas é isso aqui mesmo, mano Porque, tipo Eu perdi minha casa Que eu já tava construindo Não tem espada Eu não tenho nada, mano Não tem nada Pra cavar ali também Literalmente É isso aí O Minecraft Sobrevivência Tropinha Literalmente É isso aí Caraca Que isso, mano Ah, um creeper Explodiu, velho Que louco Vambora Literalmente É isso aí, galerinha Pra vocês, mano Olha o esqueletão Que vem no PVP Pum, 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 pum É, tranquila, vai, tranquila, vai, tranquila Mas, por que igual Que é o combo Que é o cara Lá no Lá no Lá no online Ó, peguei, peguei, peguei Pode explodir, pode explodir Que eu vou embora Pode explodir Que eu vou embora E vai dar ruim Ah, raposa Que da hora, mano Tô correndo Raposinha Tô correndo Ah, peguei Ah, flecha do esqueleto Ó, mocego Vambora Corre, 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 corre Olha um zumbi ali, tiozão Vai ter aquele zumbizão Ó, ó Ah, velho Que isso, mano Eu morri pro zumbi Caralho Não, mano Vou ver se eu consigo pular na água ali, velho Vamos ver 3, 2, 1 Vai Caraca, mano Se não fosse a água Eu tinha acertado a água aqui Eu tinha acertado a água, beleza Vambora É mais fácil a água É mais fácil a água É me aceitar Do que eu aceitar a água, né Mano Mas beleza Como que tem aqui pro fundo Bora acabar É que não tem nada Mano Vai dar pra acabar Que nós não tem nada Vá, vou fazer o parkour aqui, vem Eita Perdi minha casa, mano Isso é louco Perdi minha casa Agora tô correndo aqui Pelo mapa que nem um doido, mano Mas é isso, cara Isso aí Mais um barriga Acho que eu quero dizer Pra vocês aí, velho Não consegui fazer nada Aqui no Mostra Previvência Não consegui nem jogar direito, mano Espero que vocês tenham gostado aí Deixe o likezão aí Compartilhe com seus amigos E fala numa próxima E até a próxima, mano Talvez eu volto aí Com seu passo E vocês gostarem, mano Tamo junto É nóis E valeu Ó a sua faim Valeu, galera Fui Valeu Até um outro dia